Essa é uma videoaula de resolução de exercícios da UNESP de 2010, prova das ciências da natureza, questão 19. A hidrazina N2H4 e o tetróxido de dinitrogênio N2O4 formam uma mistura autoignitora que tem sido utilizada em propulsores de foguetes. Os produtos da reação são nitrogênio e água. Então, forneça a equação química balanceada para esta reação e a estrutura de Lewis para as moléculas do reagente redutor, dados os números atômicos. Para começar, o aluno precisa ter o seguinte cuidado, ele tem que montar a reação química balanceada. Para obter a reação química, ele precisa de reagentes e produto. O produto está muito claro no enunciado, os produtos da reação são nitrogênio e água. Olha só. Então, as moléculas que sobram, tanto o tetróxido de nitrogênio como hidrazina, são os nossos reagentes. O produto está aqui. Nitrogênio e água. Por isso, nitrogênio N2 e H2O. O próximo passo é fornecer a equação química balanceada. Aqui está a equação química, mas ela não está balanceada. Tem quatro oxigênios aqui. Para acertar a quantidade de átomos de oxigênio, eu preciso, na frente da molécula de água, adicionar o número 4. O oxigênio ficou balanceado, mas desbalanceou o hidrogênio, que passa a ter oito átomos de hidrogênio. Para consertar esse número, na frente da molécula de hidrazina, eu coloco o número 2. Esse número 2 multiplica o N e multiplica o H. 2 vezes 4, deu 8 átomos de hidrogênio. 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio. Falta consertar o número de átomos de nitrogênio. 2 vezes 2, deu 4. Mais 2, deu 6. Para que dê 6 aqui no produto, eu coloco o número 3. Então, agora sim, está balanceada a equação química. Vou ampliar a equação química aqui e resolver o restante da questão. Ele quer que você também dê a estrutura de Lewis para a molécula do reagente redutor. Então, o nosso próximo passo é descobrir qual é a molécula do agente redutor. Para descobrir quem é o agente redutor, tem que achar o NOX de todas as moléculas. Alguns NOX precisam ser memorizados. O hidrogênio é um deles. Eu vou colocar o NOX individual embaixo e o total em cima. Então, mais 1 vezes 4, mais 4. O nitrogênio é um NOX que você não memoriza. Você calcula. Se aqui tem mais 4, para que o total dê 0, o nitrogênio tem que ser menos 4. Menos 4 para descer, você divide. Por 2, menos 2. Então, repara que subindo eu faço vezes, descendo eu divido. O oxigênio e nitrogênio. O oxigênio é preciso ser memorizado. O NOX dele é menos 2, que vezes 4, menos 8. Então, o nitrogênio será mais 8 por 2, mais 4. Esse nitrogênio é uma substância simples e toda substância simples tem NOX zero. Na molécula de água, o oxigênio é menos 2, que vezes 1, menos 2. O hidrogênio será mais 2, dividido por 2, que é mais 1. Só farei a união do NOX de elementos que tem o NOX que varia. Por exemplo, o nitrogênio, o NOX varia. O oxigênio, o NOX, então, varia. Unindo os átomos que variam o NOX. Esse nitrogênio sai de menos 2 e vem para 0. E esse nitrogênio sai de mais 4 e vem para 0. Na linha verde, aumentou o número de oxidação, ou aumentou o NOX. Quando isso acontece, a gente chama de oxidação. Portanto, esse é o agente redutor. Essa hidrazina é seu agente redutor. Aqui, nessa molécula, saiu de mais 4 para 0, então, diminuiu o NOX. Então, nós chamamos esse processo de redução. E esse é o agente oxidante. O nosso interesse é no agente redutor. O agente redutor é o N2H4, que é a hidrazina. Para descobrir a fórmula de Lewis dessa molécula, eu preciso consultar os dados fornecidos, o número atômico. Segundo o enunciado, o nitrogênio tem o número atômico 7. Então, eu preciso distribuir nas camadas os 7 elétrons do nitrogênio. Então, eu distribui aqui K2L5. O oxigênio, desculpa, o hidrogênio tem 1 elétron. Então, ele vai ficar K1. Representando esse elemento, cada um desses elementos, apenas a última camada, fica assim. O nitrogênio com 5 elétrons na última camada. E o hidrogênio na última camada, que é a única que ele tem, 1 elétron. Repara que, seguindo o octeto, o nitrogênio tende a ficar com 8 elétrons para adquirir estabilidade. Agora, o hidrogênio vai adquirir estabilidade ficando com 2. Então, aqui acontece uma ligação covalente. O hidrogênio se estabiliza, mas o nitrogênio ainda não. Mas, ainda bem, porque ainda eu preciso colocar 2 nitrogênios e mais 3 hidrogênios ainda. Colocando assim, liguei nitro no nitro, compartilham elétrons aqui. Hidro com nitro, compartilham elétrons aqui. E, ainda assim, faltam 2 átomos de hidrogênio. Compartilha aqui embaixo. Repara que, em todos os casos, o hidrogênio ficou com 2 elétrons. E o nitrogênio, em cada caso, ficou com um total de 8 elétrons. Vou fazer a contagem desse nitrogênio aqui da minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Esse nitrogênio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na última camada. Essa primeira questão foi uma questão relativamente simples que envolvia a leitura de um texto, a montagem de uma equação química, o cálculo de Nox, a descoberta do agente e a montagem e a fórmula de Lewis. Basicamente, um exercício de primeira série de ensino médio.